Música Ministério Público finaliza um processo de investigação caso José Bernardo. Música Procurador-Geral da República declara que o Ministério Público se for sair resultado de investigação caso José Bernardo no público e o processo de investigação rematou. Música Então agora precisa de tempo para analisar. Música Analisar também intervenentes processuais para o SAC, documentos, avaliar e o tempo, né? E é tempo para você decidir. E a justiça lá, né? Decidir e depois não é autonomia, né? Procurador e autonomia para você decidir. Nunca é uma ideia para você intervenir, não é o calmo, não é de ser ratão de espaço. Ser ratão de espaço quando vai caso, né? José Bernardo mate e acela detenção polícia município Dili e a lorong ida fulano setembro dinandinho rua rua nulo resim rua, hô condição taraã. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.